meu ídolo tudo bem? Alô você no meu canal Wellington Campos FC que bom que você está aqui obrigado por ter inscrito se não inscreveu ainda se inscreva aperte o sininho pra receber as nossas notificações e também o gostei pra dar uma força aí pro nosso canal estamos chegando pra falar mais de seleção brasileira de Copa do Mundo faltam duzentos e trinta e três dias para o Mundial aconteceu nesta sexta-feira o sorteio da Copa confirmou aquela notícia que a gente trazia do Juninho do Tite de poder escrever vinte e seis jogadores as seleções não são obrigadas a escrever vinte e seis atletas mas inscrevendo pode ter quinze atletas no banco de reservas isso é muito interessante para os treinadores porque você amplia o seu leque de posições então você tem bons jogadores para o ataque você leva mais atacantes você precisa de mais zagueiros leva mais zagueiros ou laterais ou jogadores de meio campo você ganha mais três opções numa seleção e isso com jogos a cada três dias a cada quatro dias a seleção brasileira por exemplo vai estrear no dia vinte e quatro de novembro diante da Sérvia às quatro da tarde no nosso horário aqui do Brasil e vai ser uma das últimas seleções a estrear o Tite gostou dessa data porque ele pode treinar um pouco mais sentir um pouco mais o clima da Copa do Mundo ganhar mais dias de treinamentos porque os jogadores se apresentam no dia quatorze e com isso ele ganha cerca de nove dias de preparação para estrear contra a Sérvia depois no dia vinte e oito pega a Suíça às treze horas no nosso horário e no dia dois de dezembro sexta-feira quatro da tarde Brasil e seleção de camarões quatro da tarde aqui dez da noite lá no país da Copa lá em Doha no Catar se você não se ligou nos grupos passo aqui pra você grupo A Catar Holanda Senegal e Equador a Copa vai ser aberta com Catar e Equador às sete horas da manhã no horário do Brasil uma da tarde no horário de Doha tem muita gente reclamando nossa mas poderia ser um jogo melhor mas o Catar é o dono da casa né então abre com anfitrião e uma outra seleção pelo sorteio deu Catar e Equador tem ainda Holanda e Senegal nesse grupo do grupo B tem Inglaterra e Estados Unidos Irã e vai vir aí aquele da repescagem da UEFA no grupo C tem a Argentina México Polônia e Arábia Saudita no grupo D França Dinamarca Tunísia com CACAF ou Oceania aí é uma outra repescagem como também no grupo E Espanha Alemanha Japão e outro que vem do mês de junho da repescagem Grupo F Bélgica Croácia Marrocos e Canadá Grupo G do Brasil né Brasil Suíça Sérvia e Camarões Grupo H Portugal Uruguai Coreia do Sul e Gana é a Copa do Mundo que começa no dia vinte e um de novembro a abertura e a decisão no dia dezoito de dezembro domingo a final às dezoito horas no horário local meio-dia no horário aqui do Brasil obrigado pelo seu carinho fique com Deus e se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC Wellington Campos Futebol Clube daquela força aperte o joinha aperte o sininho fica com Deus e se inscreva no nosso canal e Obrigado.